Hoje vamos dar início a uma das viagens mais épicas já apresentadas aqui no canal. Estamos prestes a embarcar em uma jornada de mais de 60 horas de duração, partindo do Rio Grande do Sul em direção ao Maranhão, conhecendo muita estrada, paisagens incríveis e ótimas pessoas. E então, bora para mais uma? Dando o pontapé inicial dessa temporada de viagens aqui no canal, vamos começar por Carazinho, uma cidade localizada no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, com uma economia diversificada, que engloba a agricultura, a pecuária e a indústria. Carazinho é conhecida por ser uma cidade tranquila e hospitaleira aos visitantes. Além disso, a cidade é o ponto de partida de várias linhas de grande percurso, que cruzam todo o país. E é em uma delas que vamos embarcar hoje. E aí galera, bom demais? Aí eu tô aqui na área novamente. Vocês devem saber pelo título, pela capa, que hoje a gente vai fazer uma super viagem aqui no canal. Vamos viajar de Carazinho para Balsas pela Lopes Tour. Ao contrário do que muitas pessoas viram lá no Instagram, sobre a minha vinda aqui pra Carazinho, todo mundo acha que vai fazer Carazinho, eu sou o Félix do Xingu. Mas eu vou guardar essa viagem para uma outra data futuramente, tá bom? E é isso, eu já estou aqui no hotel preparado já para poder descer e embarcar. E eu gostei, viu? A diária, R$90,00. Uma cama de casal, um espaço bem amplo. Esse banheiro aqui do lado, muito bom também. E vamos lá, o importante é que a gente está próximo da rodoviária aqui, para a gente, o interessante é que a gente já está próximo da rodoviária, então não tem aquela chance de ter atrasos ou algo do tipo, tá bom? Então é isso aí, bora lá para a plataforma. Pois bem gente, estamos aqui no hall dos guichês. Ali tem o guichê da rodoviária, que vende os destinos intermunicipais e o guichê terceirizado, que vende todas as interestaduais. Tem uma sala VIP da Águia Branca, opa, tem uma sala VIP da Ouro e Prata. E aqui nesse canto tem o guichê da Lopes Tour, da Pluma, da Reunidas e também vende para a Lopes Tour, além da Yoka Tour, tá bom? No tempo que eu cheguei aqui na rodoviária, o nosso carro já chegou, então já vamos lá para a plataforma e tem algo interessante que eu vou querer que vocês vejam. Uma curiosidade bem interessante aqui de Carazinho. A gente tem esse aqui, Lopes Tour, de Carazinho, para Querência, no Mato Grosso. O nosso carro da vez, que é o 80.005 da Lopes Tour, tá? A gente está no Lopes Tour e esse é o Lopes Tour. E a famosa linha icônica, que é o Carazinho São Félix do Xingu. Indo tradicionalmente com seus mascarelos e, gente, futuramente a gente vai fazer sim, viu? Vou guardar uma oportunidade mais técnica para a gente poder trazer essa viagem no canal. Mas já que o nosso carro está aqui, vamos embarcar e vamos conhecer por dentro como é que é esse carro da Lopes Tour, tá bom? Então, bora que bora. Gente, esse carro aqui é um Waze Itapemirim. Então, sinal que a gente vai bem, viu? A gente vai muito bem. Opa, tudo bom? Ó, um chassi Mercedes-Benz. Interessante que até então parece uma dupla de motoristas. Ô, bom dia. Gente, olha como é o carro. Cara, muito interessante, viu? E aqui, logo de cara, já entrega aquela característica que entrega que esse carro já pertenceu a Itapemirim. Dois banheiros. E aí A gente vai fazer isso. E aí A gente vai fazer isso. Carazinha, interessante que as linhas longas como essa da Hélice e da Lopesul Saindo às 8 horas da manhã Aqui o hotel que a gente estava E comigo aqui saindo de Carazinho tem mais dois passageiros E aí 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 Então vamos lá Saímos de Carazinha Saímos de Carazinho E aí E aí às 8 horas da manhã. Lembrando, se você for adquirir passagens pela empresa, chame no número da CBL Transportes, o link se encontra na descrição. Essa linha tem um total de 42 sessões, mas nessa primeira parte vamos passar por 6 delas, sendo Sarandi, Palmeira das Missões, Maravilha, São Miguel do Oeste, Guarujá do Sul e Realeza. Vamos fazer apenas uma parada nessa parte. No restaurante, chascaria Daniela em Frederico Westphalen para almoço. O trajeto percorrido é de mais de 3.360 quilômetros e a viagem entra em média de 60 horas de duração. Olha, que agaralha na empresa. Lobster, tem um carro ali da Azul. Empresa que a gente já viajou também, tem um carro G7 roxo ali. Não vou conseguir identificar de qual empresa que é. E o interessante, gente, que ao longo do caminho, vocês vão ver que o ônibus vai levar muita carga e encomenda, tá? Vai ser algo comum de vocês verem. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Ó, terminou o rodoviário de Palmeira das Missões. Tchau. 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 mais G7 LD, mas temos uns aí, pelo que parece esse ano 2018, bem interessante, quem sabe quando a gente for a gente dá sorte de ir num G7, particularmente eu sou doido pra conhecer esses G7s da Cantelli e da Princesa dos Campos, provavelmente é o mesmo patrão, então a gente vai se surpreender, digamos assim, não se esqueça gente, estou postando essa viagem em tempo real lá no Instagram, vou mostrar pra vocês aqui, ou seja, quem acompanha lá já vem em tempo real, em primeira mão, e é isso mesmo 30 minutos parando para o almoço aí, o carro vai ficar fechado, tá? É pessoal, agora pontualmente, 11 e 1, vamos fazer a nossa parada para o almoço Então vamos ver o que tem de interessante aqui Ó, bonitos os pratos, né? É, 40 reais livre e 35 reais o marmitex, além de ter as opções de carne aqui, tem a churrasqueira, a churrasqueira, né? O famoso rascão no espeto Ó, agora tá bem cedo, senão eu já comia, vamos Mas o ambiente É ótimo Aqui é o fundo do restaurante, tem essa pequena lagoa Uma coisa que eu faço quando o ônibus para, geralmente, nesses postos ou regiões de restaurante Costumo dar uma olhada em volta, aí tem esse restaurante aqui também Chapão Aí já tem uma coisa interessante, que é o buffet livre Aqui é 30 reais E o marmitex é 15 Além de ser uma pequena conveniência aqui Então vamos dar uma olhada? E o que eu já gostei aqui, gente Além de ser mais em conta Você mesmo pode montar sua marmita à vontade Já tem essas opções aqui E tem aqui também as opções de salada Além de maionese Ah, cara, já gostei Quando eu for fazer o cruz alta Já é bom saber que eles param aqui, então eu já vou vir prevenido e preparado É, já estou levando aqui para garantir para a gente comer depois Gente, muito bom saber dessa... É, ela vai com a inteira Também só E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui é o terminal. Tchau. Tchau. A garagem onde fica reunida, azul de prata... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. O interessante que a gente está passando por Barracão no Paraná que faz divisa com Santa Catarina e a Argentina É algo interessante vocês vão gostar de ver Aqui é o terminal rodoviário de Barracão A gente não entrou ali no caso então a gente deve seguir para Dionísio Cerqueiro e a gente deve seguir e a gente deve seguir aqui aqui acho que no final das contas não entramos nem em Barracão nem em Dionísio Cerqueiro e pelo que eu vi aqui no site que a empresa não vende essa seção quem vende é a Helios então provavelmente quando a gente for fazer a linha de Carazinho eu sou o Félix do Xingu vamos passar por aqui vamos passar por aqui 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 e aqui 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 tem aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora estamos aqui em terminar a rodoviária de Realiza Eu acho que vai ser aqui em Realiza também que a gente vai fazer a nossa parada de janta Olha, Catanissu A CIDADE NO BRASIL 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 É, parece que o abastecimento vai ser aqui E também a parada de janta Então, bora lá Acho que enquanto o carro abastece As passagens de ETS aqui E a gente vai comer alguma coisa Aí, gente Aqui é só uma parada pra abastecimento mesmo Nossa janta vai ser lá em Cascavel Aqui geralmente para Nissu Ali dá pra ver que tem um Aí tem outros carros ali de reserva Né, a linha do Campo Grande Aquelas linhas que saem de Foz do Iguaçu Com destino a Porto Alegre Passam todas aqui Serra Dourada E a gente passou aqui também Na viagem que a gente fez De Rio Grande pra Foz do Iguaçu Na Santa Cruz Saiu no carro da Unissu ali Um Niu G7 Quem sabe aí, futuramente A gente não faz aquela linha do Florianópolis-Campo Grande Olha aqui, gente Olha, meu Deus É de Cascavel para Florianópolis Olha aqui, gente Não faz um Tchau, tchau. Tchau, tchau. E no próximo vídeo você vai conferir a continuação dessa viagem. Dessa vez passando pelos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e finalmente chegando ao estado de Goiás. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like e não perca a continuação dessa viagem aqui no canal. E no próximo vídeo você vai conferir a continuação dessa viagem. Tchau, tchau.